Imagina você juntar todos os TOT em um time só. Pois bem, é isso que a gente vai fazer hoje. Se liga só, juntei todos os TOT exatamente com a mesma classificação geral e os mesmos PlayStyle Plus que eles ganharam nas suas cartinhas originais. Então a gente tem uma baita seleção e temos um desafio. Será que esse time dos TOT consegue ganhar a Premier League e também a Champions League, os dois campeonatos mais complicados? A Champions League está no grupo A, com Bayern de Munique, Copenhague e Galatasaray. Tirando o Bayern de Munique, até um grupo fácil. Agora resta saber se Haaland, Mbappé, Messi e os outros TOT vão conseguir fazer isso acontecer. E para quem não viu os TOT ainda são esses jogadores. Mbappé, Haaland, Messi, De Bruyne, Rodri, Belleran, ou melhor, Belleran, Teu Hernandes, Van Dijk, Dias, Frimpong e Alisson. Tem as cartinhas deles também para quem não viu. E notem, o Rodri já está com 96 e não 95 porque ele já ganhou um ponto de classificação geral só por eu ter aí simulado uma semana. Mas nem tudo são flores na vida dos TOT. É o seguinte, eles não têm um banco de reserva. Bom, é o time do Inter Miami. E o desafio deles é levar nas costas esse time aqui na Champions e na Premier, como eu mostrei para vocês. Então de cara, a gente vai começar simulando até a metade da temporada. A gente vai botar aqui mais ou menos em janeiro, fevereiro, vai. Depois que fechar a janela de transferências e vamos ver como que as coisas vão estar com o time dos TOT. Então vamos lá, já estamos aqui na metade da temporada? Deixa eu ver como está o elenco. Todos os jogadores estão aqui. O Messi, pelo fator idade, já diminuiu de classificação geral. Sai de 97, vem para 95. Haaland e Mbappé continuam com 97. Belleran, Rodri aqui, De Bruyne igualzinho também. Theo Hernandes, Van Dijk, Dias, Frimpong e Alisson aqui não mudou nada. O único realmente que mudou e foi para pior o Messi. Ele caiu então de classificação geral. Olha, na Premier League o time não vem liderando, hein? Está com 48 pontos atrás do Tottenham, que tem 51 pontos. O time faz uma campanha boa. É o time que menos perdeu na Premier League junto com o Liverpool, né? Duas derrotas. Eles têm 6 emparrados e 14 vitórias. Tem o melhor ataque da competição com 50 gols. E a defesa aí tomou 26. Tomou bastante gol. Estou olhando os outros times aqui, ó. Do G8 aqui é o time que mais tomou gol, por exemplo. A Emirates Cup está na sua fase aqui inicial ainda. Então o Inter-Miami não entrou, acredito eu. Ela não entrou na disputa ainda. Estou até vendo aqui. Carabao Cup, a gente está na final. Aqui é uma boa notícia. Final, tirou ali o West Ham por 5x1 no agregado. E foi para a final e vai enfrentar o North City. Então pode levar um título na temporada. A possibilidade de ganhar um título pelo menos. O FF Super Cup, só para dar uma espiada, o City ganhou. E Champions League, o time está nas oitavas de final. Passou em primeiro com 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. 10 gols marcados. Só tomou 3. Então foi muito sólido. Cara, olha que curioso. O Bayern de Munique ficou em último. O Bayern de Munique ficou em último. Cara, que bizarro. Acho que eu nunca vi isso. Simulando aqui. O Bayern de Munique ficar em último na fase de grupos. Doideira. E eles começaram bem até. Empatando com o Inter-Miami. E aí depois ganharam no Galatasaray. Se liga só. Dos dois primeiros jogos do Bayern de Munique. E aí depois foram só para baixo. Perderam para o Galatasaray. Perderam para o Copenhague em casa de 2x1. Depois perderam para o Inter-Miami fora de casa. Que campanha mais do desastroso aí do Bayern de Munique, né? Então a gente pega a Lazio aqui. City, Real Madrid. PSV, Leipzig. Shakhtar e Atlético de Madrid. E os outros times aqui. Vamos ver quem é o destaque do time então. Olhando aqui em estatísticas. O artilheiro é Mbappé com 25 gols, tá? Ele tem 25 gols e 8 assistências. Depois vem o Messi. Agora um negócio curioso, né? Mano, não dá para entender. Porque a gente fica simulando aqui. E a CPU meio que muda o time às vezes sem nenhuma explicação. Por que o De Bruyne só tem 22 jogos? Tipo, o Messi e o Mbappé estão jogando todos, ó. O Théo. Agora esse Taylor está com 32 jogos, mano. Não dá para entender isso, mano. Jordi Alba tem jogado muito também. Cara, é simplesmente inexplicável. O Busquets tem 20 jogos. Então o treinador está fazendo alguma coisa. O treinador que eu digo assim é a CPU, né? Mas enfim, quem tem mais gol é o Mbappé. E na assistência é o De Bruyne. O Haaland está produzindo pouco, inclusive, hein? Ele jogou menos, tá? Está só com 20 jogos e só 2 gols. Que doideira. A gente tem o final da Copa agora, já no dia 24 de fevereiro. Então a gente vai simular até a final. E a gente vai simular juntos a final. Para ver se o time consegue vencer. O time está até que descansado para essa final, né? Vamos fazer a simulação então da partida. Cartão amarelo para o De Bruyne aí já no início do jogo. 3 minutos. Rapaz, será? O North City vai meter essa bola na área? Não. Agora, vamos ver. O que vai rolar aí, ó? Hum, o Mbappé tentou na individual. Perdeu. Olha, o North City está melhor na partida, mano. Está chegando mais que o time do Stott. Theo, Theo, Theo. Jogadaça, quase. Agora. Olha o chutaço. O time do Stott vai se soltando. Agora tem a chance. Golaço. Gol do Haaland, tá vendo? A CPU não boda ele para a jogada. Eu venho fazer a simulação. Eu deixo ele no time titular e ele faz gol. Por que tem que complicar as coisas do Anei? Por quê? Olha os caras chegando bem. Tocando, mano. Eles estão fazendo uma boa partida. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Quase golaço do Haaland. De novo, hein? Haaland está jogando muito, ó. Ah, a Belly não perdeu o gol. De novo Haaland. Mais um. Mais um. O homem está fazendo tudo. 2 a 0. A Alisson salvou. Ai, ai, ai. A Alisson mais uma vez. Boa jogada. Tabelinha linda. Cruzou. Não deu. Olha o Messi. Mais um. Mais um. Então está aí. 3 a 0. O time conquistou um título da temporada Carabao Cup garantido. Com dois gols do Haaland e um do Messi. Agora é focar na Champions League que o time já venceu o primeiro jogo contra a Lazio das oitavas de final. 3 a 0. Vamos simular mais um pouquinho aqui pra frente. Chegamos no último dia da temporada aqui. E olha só, manos. Que notícia excelente. O time dos Totti carregou a Inter Miami até a final da Champions League. E agora eles vão disputar contra o PSG. Então olha só. Oitavas pegamos a Lazio. Eliminamos aqui 5 a 1 no agregado. Quartas de final eliminamos o Leipzig. 4 a 1 no agregado. Semifinal tiramos o Real Madrid. 3 a 0 no agregado. Então excelentes placares agregados. Todos os placares bem elásticos. Já o PSG passou no sufô contra o Napoli. 4 a 3. Nas quartas de final passaram no sufô contra o Milan. 2 a 1. Na semifinal aí 4 a 2 contra o Atlético de Madrid no agregado. Então foi o melhor placar deles nessa fase mata-mata. E o time está prontinho pra grande final. A gente tem algumas diferenças aqui ó. Como por exemplo o Messi caiu mais um pontinho de classificação geral. Aí é o único que mudou. E mudou pra pior né. Esse é o time do PSG cara. Comparando com o nosso time é um time bem mais fraco né. Olha só. O Lee Kang-Yin tá no time titular. Eles tem ali também Columane na frente. Estão sem o Mbappé. Porque o Mbappé tá com a gente. Tem o tal do Emery ali no meio campo. Ah sim. Isso não quer dizer nada. Porque o que importa é dentro do campo. E ainda mais aqui EFC né. Tudo pode acontecer. E vamos lá pra grande final. O Messi já tentando fazer alguma coisa de início. Perdeu hein. Perdeu. O Messi tentando segurar a bola ó. Perdeu de novo. Duas perdidas de bola do Messi rapidinho. Caraca o PSG vai chegar primeiro. Ai 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 mano. Tira daí. Tá maluco. Quase o gol dos caras. De novo o Messi. Por enquanto o time tá preso. Não consegue. Boa bola hein. Boa bola. De novo. Ó. Ó. É ele. É ele. Tocou golaço. Belly Gol. Pode fazer com a memoração. Belly Gol abre placar pro time do Stott. Olha o Messi. O Messizinho. Pênalti. Pênalti no Messi mano. Cartão amarelo pro screenar. Messi vai sendo o melhor da partida. E ai vamos ver se ele vai fazer o gol de pênalti. Eu não vou entrar que senão eu vou ter que cobrar mano. Eu quero deixar tudo automático. Gol. Gol dele. Gol dele. Gol do Messi. Gol de pênalti. 2 a 0. Bom o time do Stott tá com o título na mão gente. Tá claro que tudo pode acontecer ainda. Mas é um placar bem bom. 2 a 0. 30 minutos do primeiro tempo. Se terminar o primeiro tempo. Ai. Ai. Esquece o meu papo. Esquece. Acabei de zicar os caras. Eu ia falar. Se terminar o primeiro tempo. 2 a 0. Vai ser muito bom. Mas já diminuíram. O Belly Gol. Boa bola. Haaland. Faz. 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 Isso. De Bruyne. O campo tá brilhando muito. Eles querem muito esse título mano. É aguentar aí mais 45 minutos. O time tá bem. Olhando os números eles tem mais finalizações e mais posse de bola. Só que o nosso time quando chega lá é mais objetivo. Tanto é que olha as chances claras. A gente tem 3. Eles tem 2. Acabaram de fazer um gol de novo. Golo Mouane. Esse cara tá jogando muito mano. Vai Messi. Vai Messi. Messi tá bem. Messi tá bem. Driblou bem. Tocou. Haaland. Segurou demais. Quando eles vão. Ó. Um. Não deixa. Não deixa. Cara. Quando eles vão pelo meio ali é um perigo. Mbappé puxa na velocidade Mbappé. Golaço. Ralandinho. Ralandinho. Vamos. Tô falando. Nosso time quando vai é objetivo. É contra-ataque. Passa ali. Gol. De novo com o Mane. Rapaz. Head trick do cara velho. Que isso. Que partida que esse maluco tá fazendo. Não dá pra ficar tranquilo nesse jogo não pô. A gente abre dois. Os caras vão lá e fazem um gol logo em seguida. Os caras chegando de novo. Nossa. Quase. Vai. 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 Perdeu. Messi. Chuta Messi. Nossa. Que defesa velho. Vai acabar. Vai. Chuta daí Messi. Não. Acabou. Acabou. Que isso. Que jogo maluco mano. Simplesmente. Colomuane destruindo na final com três gols. Vamos ver aqui as notas. O Haaland teve nota 10 e o Colomuane também. Que que foi isso velho. A gente teve sete finalizações. Eles tiveram oito. A gente teve mais chances claras. Cara. Que embaçado que foi isso hein. Mas o time levou a Champions League né. Levou o campeonato mais difícil. Agora resta saber como foram nos outros campeonatos. E caraca mano. Os caras levaram a Premier League também. 79 pontos. Um a mais que o City. Teve 24 vitórias. 7 empates. 7 derrotas. Melhor ataque com 80 gols. Tomou 45 gols. Teve o melhor saldo aí com 35. Mas não foi a melhor defesa. Mas ganhou a Premier League, a Champions League e a Carabao Cup. Vamos ver a M&A Cup. Ganhou também. Que isso. Os caras conquistaram tudo mano. Carabao Cup. Emirates Cup. Premier League. E Champions League. Simplesmente zeraram a temporada. Mano. Que campanha. Eu lembro que nos Fifas passados. Que ainda era Fifa né. Não era UFC. Às vezes eu montava uns super times. A gente fazia simulação. E o time não rendia. Aqui rendeu e rendeu muito bem. É claro que eles tem classificação geral. Mas quando a gente fazia alguns super times. Já tinha classificação geral alta. Só que agora tem a edição do PlayStyle Plus. Talvez isso faça alguma diferença aqui no momento de simular. Todos eles estão com dois PlayStyle Plus. Conforme as suas cartinhas. Se foi isso. Ou foi sorte. Não sei. Mas o time conquistou tudo. E olhando os números agora. Vamos ver. O Mbappé foi o artilheiro do time. Engraçado. Que nos dois jogos que eu simulei. Ele ficou sumido né. Mas ele foi o artilheiro do time aí. Com 25 gols e 14 assistências. Depois veio o Messi com 31 gols. Depois o De Bruyne. É o Hernandes. E olha o Haaland mano. Como ele jogou pouco. Comparando o Messi e o Mbappé. 41 jogos. Quem teve mais assistência foi aí. O De Bruyne empatado com o Mbappé. Na artilharia da Premier League. O Son foi o artilheiro. Ganhando na frente aí do Messi e do Mbappé. Com 22 gols ali. O Messi 21. E o Mbappé 19. Na assistência o Son. Cara o Son fez uma Premier League espetacular hein. Em Emirates Cup. O artilheiro foi o Álvares. Será que a gente não teve um artilheiro? Era a Ball Cup. O Mbappé empatou ali. Mas ficou em primeiro lugar ó. Na assistência aqui tivemos o jogador do North City também. Ó na Emirates Cup. O líder de assistência foi o De Bruyne. E na Champions League. O artilheiro foi o Dembélé. Mas o Mbappé também ficou com 9 gols né. E na assistência foi o Harry Kane. Junto com o Torres do Barcelona. Ferran Torres. Agora vem comigo. Momento patrocinador. Mais para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos. Pula de vídeo. Beleza? Vem comigo. Estamos aqui no Fortum Double. E olha só. Eu tô aqui com 2.860. Vocês estão vendo aqui. Primeiro a gente escolhe um valor. Eu vou botar aqui ó. 200. A gente tem que escolher o vermelho, o roxo ou o douradinho. O douradinho. Ele pode até chegar a 250x. Então eu vou tentar agora. Lembrando. Jogue com responsabilidade. Isso aqui é um entretenimento gente. Não vai mudar de vida. Você não vai ficar ganhando o tempo todo. Você vai perder também. Então tira essa coisinha na cabeça aí. Que tem gente que tem que acha que só vai ganhar. Isso aqui é entretenimento. Pensa que você vai entrar aqui e vai brincar. Tá? E é isso. Ó. Deu ruim. Perdi. Caiu no vermelho. Mas eu vou tentar de novo no douradinho. Outra coisa que temos agora na plataforma. É que você pode aí fazer depósito de até 1 real. Lembrando também que o saque e depósito são via Pix. Então fica rápido e fácil pra todo mundo. Olha só. Vai. Cai no douradinho. Aí vai cair. Não acredito que caiu mesmo, mano. Meu Deus do céu. Vamos ver. Rapaz do céu. 15x, mano. Vocês viram o valor que eu ganhei ali, né? Meu total, então, ficou 5.454,60, mano. Foi coisa linda demais. Eu vou parar por aqui porque já tá ótimo. Lembrando, mais uma vez. Tem depósito e saque via Pix. E se você usar o cupom LOOK, você ganha um bônus de boas-vindas. Isso para novos usuários. E aí você ganha até R$1.000,40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Também você pode usar a plataforma pelo celular e pelo computador. Mais uma vez, muita responsabilidade. Beleza? A verdade é uma só, amigos. Esse time fez história, hein? Papou tudo. O time dos TOT fez história. Deu tudo certo. Se vocês querem mais desafios assim, comenta aí pra gente montar times, fazer algumas coisas diferentes. Eu vou fazer pra vocês. Tamo junto e até mais.